Vamos ao vivo agora a região de São Pedro Ivaí, inclusive o gerente, o Valdinei Del Grande, o Di, está naquela região, foi acompanhar hoje a movimentação do Dia do Trabalho. Hoje em Ivaipurã, nós temos algumas ações que estão sendo desenvolvidas. Em Grandes Rios, hoje à tarde, às seis horas da tarde, o prefeito Toninho Santiago vai reunir todos os trabalhadores, os funcionários públicos, vai ter lá um coquetel especial e o prefeito de Grandes Rios vai fazer um balanço desses mais de cem dias de governo lá no município de Grandes Rios. Em São Pedro Ivaí já é tradição, principalmente no governo da prefeita Regina Magno, os primeiros quatro anos e agora também, nesse dia 1º de maio, fazer toda uma movimentação especial, corrida pedestre, o pega na leitoa, tem sempre a presença de um atleta que foi exemplo para o Brasil e que vem visitar o município de São Pedro Ivaí. Hoje não está sendo diferente, uma grande festa lá em São Pedro Ivaí. Nós vamos a São Pedro falar com a prefeita Regina Magno. Prefeita, como é que está a movimentação em São Pedro Ivaí? Primeiramente, bom dia. Nossa, está muito bom. Bom dia, 1º Berimbau, vocês ouvintes da Nova Era. Nós estamos aqui no campo, aqui no estádio Natal Breda, onde toda a comunidade está aqui reunida. É um dia, assim, muito especial para a comunidade, porque tem várias atividades, né? E hoje com a presença da jogadora de vôlei da seleção brasileira, né? E hoje foi aquela muito consagrada Sandra Pires, que já esteve conosco hoje cedo na rádio comunitária e agora vai estar aqui com nossas crianças e jovens, né? A gente tem procurado, sabe, Berimbau, ao longo dos anos, sempre trazer alguma personalidade, um atleta. No primeiro ano, Vanderlei Cordeiro. O ano passado, Marcelo Negrão. E agora, Sandra Pires. Para despertar nos jovens a vontade do esporte, né? Para ver as dificuldades que todos passaram para chegar onde chegaram, né? Agora, a programação é bastante extensa durante todo o dia aí, né? Não, agora nós estamos fazendo abertura e vai ser agora com o pessoal da terceira idade, com a aeróbica da terceira idade. E paralelo com isso, vai estar saindo os ciclistas, que vão indo lá para o bairro Dois Palmitos, onde tem a igreja Santa Rita lá, né? Também, paralelo, nós vamos ter a maratona aqui em São Pedro, que já é a terceira maratona aqui. Prova rústica de São Pedro de Ivaí. E, enfim, várias atividades com as crianças aqui, a pega na leitoa, a pega no frango caipira. Então, está uma festa aqui em São Pedro. Ora, prefeita, no dia do trabalho, a gente sabe o trabalho que a prefeita tem realizado, que é, às vezes, abandonando até, não digo abandonando, mas dando prioridade para o poder público municipal. Às vezes, ficando distante da família, viajando, indo para Curitiba, indo para Brasília, em busca de recursos e valorizando também o trabalho dos funcionários públicos, fazendo São Pedro de Ivaí uma cidade melhor. Então, a luta não é fácil, mas vale a pena, né, prefeito? Então, nós, sabe, como você falou, muitas vezes a gente realmente deixa a família. Eu tenho meus pais que são de idade e a gente abre mão de muita coisa. Para estar aqui, prefeito, para estar lutando pela comunidade. E eu já falei isso para vocês, que para mim é uma missão realmente ser prefeito. Mas é uma coisa que eu me propus há alguns anos atrás e a gente vem se dedicando, assim, integralmente à prefeitura, sabe? Graças a Deus que eu tenho um marido, companheiro também, parceiro, que me ajuda muito na educação dos meus filhos, né? Mas o que eu queria dizer, assim, que hoje, sendo o Dia do Trabalhador, aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os trabalhadores de São Pedro de Ivaí, enfim, da nossa região, pessoas que fazem a diferença nas comunidades onde eles moram, que fazem realmente, lutam por um do melhor, né? Exato, prefeito. Eu sei que você está com um pouquinho de dificuldade no retorno, mas eu vou fazer só mais uma pergunta. Nesse dia do trabalho, o balanço que se faz aí da administração, nos quatro primeiros anos nós já fizemos daqui um balanço, mas nesse início de mandato o balanço também já é positivo, né? Graças a Deus. Esse início de mandato, sabe, Berimbau, às vezes algumas pessoas pensam, ah, a prefeita está ali, a coisa continua. Continua, sim. Mas nós, assim, temos sempre o objetivo de melhorar cada vez mais. Então, nesse início eu andei fechando vários projetos. A última viagem que eu tive para Curitiba foi muito positiva. Sabe, tudo protocolado, tudo encaminhado. Eu já estou com algumas coisas para sair aqui para São Pedro. Eu quero deixar para uma segunda oportunidade passar para vocês. Mas estou muito feliz. Você vê que nós chegamos a viatura nova aqui para São Pedro, que era uma reivindicação nova há tanto tempo. E estamos lutando atrás de uma ambulância nova, várias pavimentações asfálticas, enfim, várias coisas. E chegou também para os produtores rurais, calcário, que vai ser distribuído. A gente calcula que 90 produtores rurais vão estar recebendo esses benefícios. Os pequenos produtores, né? Então, a gente, assim, tem feito um trabalho, assim, buscando cada vez melhorar mais. E até, Berimbau, uma coisa que eu luto muito é para tirar aquela coisa, aquele estigma de que reeleição não dá certo. Aqui em São Pedro, é a primeira vez. Eu acho que depende da pessoa. E eu continuo lutando da mesma forma, com o mesmo empenho. E agradecendo os meus funcionários públicos, o pessoal das secretarias, que me ajudaram e me ajudam a transformar essa cidade em uma cidade melhor. Prefeita, parabéns mais uma vez. Obrigado pela participação vivo aqui com a gente. E nós estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Obrigada a você. Um abraço, viu? Um abraço. Está aí a prefeita Regina Magri, direto de São Pedro Ivaí, falando ao vivo com a gente. Hoje é dia do trabalho e uma movimentação toda especial no município de São Pedro Ivaí. A prefeita já falou aí sobre a programação. Então, parabéns aí para a prefeita Regina Magri, para toda a administração, Câmara de Vereadores e para todo esse trabalho especial que é realizado pela equipe da administração pública municipal lá no município de São Pedro do Ivaí. Voltaremos a qualquer instante.